Então pessoal, voltamos aqui, tá? Conseguimos pegar nossa Blade Armor, como a gente pode ver aqui no canto esquerdo, e vamos agora finalizar os outros chefes, só falta mais 3 chefes, e vamos tá aí pegando a Shadow Armor sempre que possível. Depois que eu terminar os chefes, eu vou completar, pegar o restante dos vídeos que faltam e completar as partes do jogo 100%, tá? Como pegar as Nightmare Souls e salvar todos os replays, mostrando vídeos extra. Então, seguindo aqui a ordem, eu vou seguir a fase do North Pole Area, e eu vou tá usando aqui logo a nossa Blade, que ela vai facilitar o acesso à armadura. Depois da vez, é o Blizzard Wolfang, eu sempre tenho que ter fase de gelo. Então vamos começar aqui essa fase, fase de gelo é sempre complicada, então uma diferença que tem dessa armadura Blade é o ataque, tá? Ele é um pouco mais fraco, o gelo é o ataque, que eu não vou tá mostrando agora, e o pulo, né? Você consegue dar o dash nas direções laterais e em cima, que nem no Mega Man X3. A gente conseguia fazer quando pegava a parte da Espera. Então, eu vou tá usando ela porque esse dash é bem útil, tá? Salva logo o Replot. A fase da fase do gelo é sempre chato, né? A gente tem agora esse meio que o Zero Virus, né? Referência aí de Mega Man X5. Tentar subindo, passar mesmo, tomar bastante dano. Eu não gosto muito dessa... Tira o carregado dele, não. Acho que é bem... Meia Boca, né? Bom que não tem aquele status normal, né? Caught in Danger, que a gente recebia quando acabava sendo pego por um dos... Tanto o Sigma quanto o Zero Virus. Nossa, ali vem só quando ele atrapalha aqui, né? E aqui, ó, aqui tem que tomar cuidado que aqui é tudo escorregadinho. Então, uma porrada é muito difícil conseguir se controlar aqui. Nossa, veio não, veio não. Opa, conseguiu. Então, vamos tentar agora pegar mais uma parte da armadura Shadow, tá? E ela se encontra aqui em cima. E fica muito mais fácil. Então, a gente sacrifica pra tá salvando esse Replot. Replot Nulo. E vamos pegar as pernas da nossa Shadow Armour, pessoal. Tá, vai ter o carinho ali pra desistir o saco. O cara nem conseguiu se morrer, a gente foi tão rápido. Então, vamos pegar a Soulzinha dele. Pegando. E estamos quase morrendo, mas tudo bem. Ó, aqui, essa área ainda tá fechada. Quando a gente derrotar ele, a gente vai abrir essa parte aqui, tá? O que a gente consegue abrir agora com alguma arma? Não sei. Vou mostrar aqui o giga-ataque pra vocês com essa arma. E vamos subir. Né, que essa parte é um pé no saco mesmo. Mano cuidado com os espinhos. Eita, que fácil. Essa parte aqui é uma parte de paciência. Então, salvamos mais o Replot. Aqui tem que tomar muito... Aqui é muita paciência. A briga é perfeita aqui, porque a gente sempre pode ficar preso. Se por acaso vier dois blocos e fizer uma fileira grande, a gente acaba ficando preso e a única saída é se matando, né? Aqui, ó. Como aqui, ó. Por exemplo, a gente não consegue colocar o pleno normal com a pauta. Mas, com a briga, a gente não tem esse problema. Então, a briga se sai bem nessa fase. Tá, vai lá. Vamos ver o Replot aqui. Nossa, quase a gente morre, né? Se toma esse bloco de hino na cabeça, a gente acaba morrendo. E vamos... Indo com cuidado aqui. Só mais um bloco aqui a gente consegue já alcançar. Então, vamos ver. Então, já fez aqui um chão legal. Precisamos de um terceiro bloco mais perto, claro. Então, acho que aqui a gente já consegue ir. para cima e conseguindo uma avançada parte. Então, essa parte aqui é muito chata. Provavelmente eu vou morrer muito aqui nessa parte, pessoal. Para estar pegando o Replot. Aí vocês vão ver o porquê. Então, essa parte aqui exige um pouco de agilidade. Então, ao botar sacrificando... Morri. Então, eu vou morrer bastante nessa parte para salvar todos os Replot. Então, vamos lá. Já não tem muito o que fazer. É bem chato de conseguir ir por aqui. Que bem que com a Blade a gente consegue ir rápido, né? É, com a Blade dá para ir bem rápido. Ah, nossa! A Blade é boa por causa disso, né? Com a Blade a gente consegue ir bem rapidamente. Eu fiquei muito rápido. Nossa! A Blade é boa, hein? A Blade é boa nessa área para isso. A gente consegue estar adiantando. Então é isso Pensei que ia morrer bastante Mas consegui Usando a Blaze aí Essa capacidade de pulo Pra cima com a Blaze Consegui salvar tudo já pode ser morrer muito Então aqui a gente pra certeza vai morrer Nossa HP tá muito baixa Nossa energia tá muito baixa Mas vamos ver aí como é que é esse chefe Esse lobo do gelo Misterioso Só o olhinho dele ali Do escuro Parece ser bem legalzinho E quando eu tinha uma porrada Ele mata a gente Então vamos Vendo aqui um pouco do escuro dele Como pode ver Ele tomar cuidado Porque ele vem andando pra cima da gente E pula, ele faz uma posição diferente Pra pular Então de um lado pro outro e pula Ficou grudado na parede E vem pra cima de nós Então Já conseguimos ver aí O espinho de volta que ele lança Quando a época tá cheia Então agora vamos pra valer Agora sim Nossa energia cheia A gente consegue derrotar ele tranquilamente Aqui eu vou estar usando só o Buster O poder fraco contra ele é o poder de fogo Todos os chefes de gelo Todos os chefes de gelo no Mega Man X O poder O ponto fraco dos monstros da fase de gelo Os repos da fase de gelo são Os poderes de fogo Então vamos Tentar Usar um pouco essa armadura Já mudou aqui O padrão Então só tá desviando tranquilamente Bem lento A parte do híbrido Parece que ele travou Deu uma bugada ali Ah! O tiro dele Dá vários Legal O tiro dele Ele retém Ele meio que atrasa É meio que um híbrido Um híbrido Da armadura Da forte arma Do Mega Man X5 Com Mas só que vai fraca né É lá Ela fica batendo por um tempo Mas é É bem pouco Não se compara com aquela armadura E parece que ele travou né pessoal E com um bom tempo Já começou usando Ele um ataque forte A gente conseguiu dar muito dano nele É A Blade é até que interessante né A Blade é até que interessante Então eu ganho aqui pro cima Eu não libero as spins É meio que Um acúmulo de todos os ataques de gelo Que a gente vê na série né Nossa Mas é de boa né A Blade já se sai bem Com essa Contra esse Cara de vento aqui O Blizzard Wolf aí Então Conseguimos derrotar tranquilamente Mais um pessoal Onde temos aí Mais uma Soulzinha E pegamos também Mais uma parte Da Shadow War Obrigado por assistir o vídeo até aqui Espero que tenham gostado dessa gameplay Se inscreva pra receber mais gameplay como essa E aqui embaixo Eu tô deixando mais outra gameplay Pra você Poder conferir aqui no canal Então pessoal Comente aqui embaixo O que vocês estão achando Eu vou ficando por aqui Grande abraço Vou Vou Obrigado.